Opa, e aí meus consagrados e minhas consagradas, vocês estão bem? Eu espero que todos estejam bem, o Wesley aqui é o seguinte, eu atrasei só um tiquinho pra gravar esse react aqui, mas o motivo eu contei lá no Instagram, se você quiser saber o porquê eu demorei pra gravar esse conteúdo, me segue lá no Insta que você vai entender. O ponto é My Consagrations, nova gameplay oficial de Resident Evil 4 Remake. Eu não assisti essa gameplay, sabe quando você passa na barrinha da pesquisa e tem aquele quadradinho do vídeo e aparece rapidinho? Então eu vi, já baixei e falei, quando tiver tempo eu vou gravar. Aí fiz o que eu tinha que fazer e tô aqui gravando, assistindo a primeira vez junto com vocês. Já fiquei sabendo que tem muita coisa importante nessa gameplay aqui pra gente reagir. Lembrando que os créditos com o link oficial pra essa gameplay estão aqui na descrição, belezinha? Então sem mais delongas, 3, 2, 1, partiu! Donde estás? Eita, espanhol! Nossa, pra acordar! Tá, pleuba! Tira na bomba do ganado lá atrás! Só precisava acertar o tiro, né? Caraca, irmão, olha isso! Nossa! Ih, saiu as plagas ali, ó! Meu, isso tá insano! Nossa, riflessada, moleque! Até que enfim acertou, hein? Um forasteiro! Ah, que coisa incrível! Caraca, muito boa! Muito boa! Toma! Caraca! Ele deu um counter com a faca, moleque! É o que eu tô pensando! É o que eu tô pensando! Tá, pleuba! Pega esse Wolverine barra agarrador, moleque! Caraca, mano! Caraca, mano! Olha isso! Nossa! Na stealthizada! The Last of Us fazendo escola! Nossa, ele calteirou na faca, moleque! Mas aí tomou um abraço, hein? Caraca, que incrível, mano! Não pode relar nas correntinhas, meu parceiro! Opa! O que é isso? É a cabana do mercante? Ó! Parece ser a cabana do mercante, hein? Achei que era a cabana do mercante, tá ligado? Quando a gente enfrenta o Del Lago, aí tem aquele outro lado lá do lago, é isso mesmo aí, ó, tá vendo? Opa! TMP! Não, amigão! TMP não, brother! Tu tem shotgun aí, velho! Opa, castelo! Castelinho! Ó lá, ó lá, o fogo roxo do mercante! Caraca, como tá incrível, mano! Caramba, esse binóculo aí! Que dá pra escutar até o som lá da PQP do que o cara tá fazendo! Muito bom, né? Tecnologia não é feitiçaria, é tecnologia! Oh! 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 Oh, Ashley, fica quieta! Isso, isso! Pelo amor de Deus! Vai chamar os caras a atenção aí dos caras aí, mano? Lasca nós tudo! Um brasão do Los Iluminados ali na parede... Isso aqui tá maravilhoso! Tá porra, a plaga dele, moleque! Nossa, como eu amo a shotgun, velho! Misericruz, a shotgun é maravilhosa! Tá de capacete, irmão! Ele tá de capacete! Ele calterou na faca de novo! Que coisa incrível! Que coisa maravilhosa! Nossa! As catapultas, moleque! Olha isso! Toma, ali é só pra acordar, só! Um criticar no peito do maluco! Jura? Nossa, olha isso, mano! Que negócio incrível, velho! Boa! Lógico! Toma! Na cabeça, vai! Isso! Finalização aí com a faca, moleque! Parabéns! Boa, boa! É o canhão, né? É a parte do canhão! Tem que subir o canhão! Ih, vai ter que ficar levantando ela, hein? Eu vi um brasão azul ali, hein? Levantou o canhão! Eu vi aqueles medalhão azul que a gente, no original, destrói pra pegar Punisher! Vi de relance ali! A trilha sonora tá maravilhosa também! Uh, tem MP aí, ó! Ih! Vai tomar um hit e kill dessa bichinha aí, pra você ver o que acontece! Caraca, moleque! Tem que dar 15 tiros pra ele largar a Ashley, mano! Um só já não basta mais, não! Nossa! Visceral! Nossa, vai mirar! Foda! Foda! Foda demais! Foda! Incrível! Incrível! É o Salazar? Nossa, olha isso, mano! É o Salazar? Vai ter demo hoje? Vai ter demo? Olha os verdugos lá atrás! Olha os verdugos, você é louco! Ah, besta de Mining Trial? É, igual a do trailer! Nossa, aí doei em mim, hein! Toma! Oh, suplexada! Calterou na faca, porque ele ficou sem munição, hein! Ih, calterou de novo, moleque! Toma! Toma! Ih, aquele ali, se ele jogasse a foice e pega, é hit-kill, hein! Eu vi umas armaduras ali, paradas ali na parede! Uh! O Esker barra Krauser! Vai mostrar, vai mostrar! A boss fight, mano! Vamos ver o esquema! Counter, tá! Tomou! Counter! Entendi! Tem que ficar calterando e atacando! Saquei! Aí, ó! Botão de evasão! Olha, eles falando da Operação Javier, mano! Ih, tomou uma baiana, tomou uma baiana! Bom, então é isso, meus consagrados e minhas consagradas! É muita coisa pra digerir e assimilar nesse momento! Se vocês quiserem, eu trago uma análise frame a frame dessa nova gameplay pra gente pescar todos os detalhes! Como eu disse, até durante a reação, eu vi ali no castelo alguns locais ali com aqueles brasões azul que a gente destruía no original pra pegar a Punisher! Então eu sei que dá pra pescar muito detalhe nessas gameplays aqui! Se vocês quiserem uma análise, é só comentar! Muito obrigado a todo mundo que assistiu! Espero que tenham gostado! Valeu, é nóis! E até o próximo vídeo! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti